Há 27 anos, em 1997, o estúdio Cipsoft lançou o jogo de MMORPG chamado Tibia, e atualmente o jogo anunciou que migra para o mercado de criptomoedas. Apesar de bastante maduro, o jogo mostrou que ainda é bastante atual. A base de jogadores também continua gigante. Em uma entrevista, um dos criadores do jogo, Stefan Vogler, afirmou que até 2021, Tibia teve mais de 650 mil jogadores ativos. E é claro, a comunidade brasileira é a maior no Tibia, com mais de 40% dos jogadores sendo do Brasil, segundo Vogler. Além disso, na conta oficial não entram os servidores paralelos e não oficiais que tantos adoram até hoje. Agora, a comunidade vai precisar usar a rede BNB Chain, o blockchain do qual o jogo vai hospedar as Tibias Coins. Em breve, a equipe do jogo vai disponibilizar uma nova funcionalidade, a troca de Tibia Tokens, as criptomoedas do Tibia, na área de gerenciamento de contas do site oficial. A novidade permitirá que os jogadores convertam suas Tibia Coins em Tibia Tokens e vice-versa, integrando a economia do jogo à tecnologia blockchain. Portanto, na nova sessão, Troca de Tibia Tokens, os jogadores poderão exportar suas Tibia Coins para obter Tibia Tokens em suas carteiras digitais ou importar os tokens para receber Tibia Coins. Por fim, a equipe explica que antes de usar o recurso, será necessário ativar a autenticação em dois fatores. Além disso, vincular uma carteira digital e garantir um saldo suficiente de Binance Coins, BNB, para cobrir as taxas de transação. As taxas, que podem ser novidade para os jogadores de Tibia, são costumeiras para os investidores de criptomoedas. São também conhecidas como taxas de gás. Segundo o sistema, o valor mínimo para a exportação será de 100 Tibia Coins transferíveis. E você? O que achou dessa novidade no Tibia? Acha que vai dar certo até a economia do Tibia mesmo virando criptomoedas? Deixe nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coins Transcrição e Legendas por Quintena Coins